Construindo, reformando o lugar certo, básico materiais para construção. Aqui tem promoção imperdível toda semana, os preços são sensacionais, aqui o preço é baixo mesmo. E eu vou mostrar pra você. Tem tijolo comum, esse é o vermelho, o preço R$ 230,00 o milheiro à vista, isso mesmo, R$ 230,00 o milheiro à vista. Tem cal também, esse é o cal São Judas, branco hidratado, 20kg por R$ 5,90 à vista. Presta atenção que é branco, hidratado, 20kg por apenas R$ 5,90 à vista. E aqui, gente, a entrega é rápida de verdade. Comprou hoje, no mesmo dia, no máximo no dia seguinte, tá aí na sua casa. Gente, conforto, produtos de qualidade e o preço é baixo de verdade. Pra você correr pra cá, Avenida Cruzeiro do Sul, 3744, o telefone é o 3281 6060. Básicos materiais para construção, pra sua reforma, pra sua obra, o lugar certo é aqui.